Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje um vídeo muito especial, hein? Porque é um vídeo muito pedido por vocês aqui no canal. A gente tá sempre postando vídeos aí, ensinando a você começar o seu negócio do zero, ganhar dinheiro com aromatizadores, com essências. Mas pra você começar isso de uma forma profissional, você precisa do quê? De uma logotipo bonita, né? Então, pra você começar o seu empreendimento, começar de uma forma bem legal, eu chamei a Bia, que é a nossa designer. Vou chamar a Bia pra dar um oi aqui pra vocês. A Bia tá aqui comigo. Ela que é a nossa designer aqui da loja, ela faz todas as artes. Essa daqui é uma das artezinhas, olha que linda. Ela que faz todas as artes do nosso canal, do nosso site, do Instagram, de imagens de etiqueta, de produto. Ela que faz toda essa parte, então eu convidei ela pra vir aqui e ensinar vocês a fazer a sua logotipo, da sua marca, pra você começar já arrasando. E também tudo de uma forma gratuita, né Bia? Isso, é. Sem gastar nada, sem nenhum investimento, apenas com o próprio celular, né? Isso, com o aplicativo, tudo de graça, você pode fazer aí pelo celular direto aí do vídeo que você tá assistindo. Exatamente. Bem objetivo. E aí, gente, é tudo de forma gratuita. Ela ensinou lá vocês, ela fez um vídeo aqui muito legal, ensinando vocês a fazerem coisas, assim, super profissionais, tá? Então, só que de uma forma bem simples e sem você pagar nada, tá bom? Então, gente, aproveitem essas dicas, hein? Ouça tudo com muita atenção e bora pro tutorial. Bom, gente, então vamos lá. Aqui é a tela de início do meu iPad, tá? Lembrando que o Canva, eu vou entrar aqui na minha loja de aplicativos, vou pesquisar aqui, Canva. Lembrando que o Canva, ele tá disponível não só pra iPhones, ele tá disponível pra Android também. E computador, se você não quer usar pelo celular, quer usar pelo computador, ele também tá disponível por lá. Aí você vai optar pela forma que você prefere usar, se você não tiver computador, enfim. Aqui a gente vai usar pelo iPad. Tô baixando aqui o aplicativo, tá? Vamos esperar um pouquinho pra ele baixar. Prontinho, ele terminou a instalação. Lembrando, gente, que o Canva é um aplicativo muito legal, tá? Pra você fazer imagens que não pareçam amadoras, que são imagens que parecem realmente profissionais. E são as que a gente usa aqui pro canal, pras etiquetas, enfim. Abrindo aqui o aplicativo, ou se você tiver pelo computador também, vai aparecer a mesma tela. Você vai logar da forma que você preferir. Eu vou logar aqui com a minha conta do Facebook, tá? E prontinho. Aqui é o menu inicial do Canva. Eu tô usando o Canva grátis, tá? Lembrando que a gente tá fazendo esse tutorial todo com o Canva grátis. Vamos lá. Primeira coisa, você vai clicar em criar um design. Tá vendo aqui em cima no cantinho? Vamos lá. Como nesse vídeo a gente tá ensinando vocês a fazerem logotipo, vamos usar aqui, ó, o formato logotipo. Ele vai dar um formatinho quadradinho pra gente. É um formatinho bem legal pra gente conseguir usar. Então, depois que carrega aqui essa telinha, você já vai ter vários exemplos aqui no seu ladinho esquerdo. Aqui, esses são templates, o nome. Esses são exemplos que o próprio aplicativo deixa pra você poder utilizar. O legal que a gente sempre indica é você... Você pode pegar um desses exemplos aqui, mas você personalizar do seu jeitinho. Aí vai depender do cliente que você vai oferecer, o produto da sua loja, o seu ramo, enfim. Hoje, a gente vai usar como exemplo o nome da Ju, como se fosse uma loja de aromatizadores. E a gente, o nosso público, vai ser um público mais formal, algo mais chique, sabe? Você pode fazer tanto despojado, enfim. No final, eu vou mostrar alguns outros exemplos, mas a gente vai fazer passo a passo esse mais formalzinho. Esse que é um pouco mais chiquezinho, sabe? Se você tá sem ideias, quer procurar aqui nos templates algo pra te dar um destino, é muito legal. Só preste bem atenção, vou dar um exemplo. Ó, essas imagens, um exemplo, essa daqui, ó. Tá vendo que ela é o Pra Pro. Ela é somente pra quem paga esse aplicativo. Então, fique atento se tá escrito Pro no cantinho do template. Se não tiver escrito, você pode utilizar sem problemas. Um exemplo, ó. Esse daqui, você pode usar tranquilo. Você pode clicar aqui no texto e alterar da forma que você quiser. Tá? Ó, aumenta um pouquinho nas laterais. Diminui um pouquinho a fonte. E prontinho. Tá vendo? Hoje, eu escolhi usar esse template aqui como modelo. Só que, lembrando, né, que a gente vai utilizar pra uma loja de aromatizadores. Então, a gente vai ter que alterar essa imagensinha que eu cliquei. O nome e a empresa, né? Que aqui é como se fosse manicure, enfim. Então, aqui a gente vai colocar aromatizadores. Prontinho. Aqui, a gente vai colocar o nome da empresa. Aqui, no caso, a gente vai usar o nome da Ju mesmo. Então, aqui a gente vai colocar Juliana Fermano. Olha que lindinho que já tá ficando. Aqui, essa imagem, você vai poder substituir de acordo com o seu negócio também. Então, ó. Pra vocês... O legal é vocês sempre explorarem, né, pelo aplicativo. A gente vai aqui, ó, em elementos. Aqui no cantinho esquerdo, ó. A gente tem aqui os templates, elementos. Aqui, a gente pode pesquisar vários tipos de imagenzinhas, sabe, ó. Um exemplo. Vamos colocar aqui. Difusor. Ó. Aí, ele vai te mostrar várias imagens. Vamos clicar aqui, ó, em figuras. Aí, sempre se atentar às figuras que são grátis. Então, a gente tem que ficar bem esperto em relação ao estilo da figura. Se ela é pró, se ela é grátis, enfim. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui que ficaria legal na nossa logo. Pronto. Encontrei essa imagenzinha de um aromatizador, de um difusorzinho. E eu acredito que tenha ficado bem legalzinho aqui pra gente. Aí, fiz essa loguinho bem simplesinha, só pra vocês terem uma noção. Se vocês não quiserem essa palavra aqui, ó, pra ficar algo mais o nome da empresa e a imagenzinha, ó. A gente pode selecionar todos e deixar bem centradinho aqui. Prontinho. Tá pronta a nossa logo. A gente pode colocar mais elementos. A gente pode colocar, vamos ver, um formatinho em volta. Vamos ver se a gente dá pra colocar uma bordinha. Ó, vamos aumentar aqui do tamanho certinho. Colocar uma cor preta. Pronto. Tá prontinho. A gente pode aumentar, diminuir, ó, pra ficar bem mais alinhadinho. Olha que gracinha que fica. Vamos ver. A gente pode, enfim, vai na criatividade de vocês. Deixar quadradinho. Vamos ver como vai ficar. Ó. A gente deixa bem alinhadinho. O Canva, ele já tem essa função de... Tá vendo essas linhasinhas que aparecem conforme eu mexo? Ele vai alinhando certinho, ó. Aqui a gente tá no meio, a gente leva um pouquinho mais pra cima. Agora tá exatamente no centro da imagem. Então, ele vai calculando certinho pra você não deixar torto, não deixar, enfim, de alguma forma que não fique bonito. Ó, prontinho. Já uma logo criada, super simples, super bonitinha. Que com certeza vai ficar lindo no seu negócio, na sua etiqueta. E vocês viram, foi super simples. Peguei uma ideia aqui dos templates. Vamos nos templates mais uma vez. E fui criando conforme a gente foi pensando aqui. Sobre os aromatizadores, o nome, a gente foi alterando. Enfim. E aí você tem vários templates pra te ajudar aí. Porque a gente sabe, né, que é difícil ter ideia do zero. Então, vai depender aí do seu tipo de cliente. Se você quer vender pra pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Aí vai depender dos seus produtos também. Enfim, vai conforme você tem em mente aí, tá? Eu vou mostrar agora mais dois exemplos. Um exemplo de logo pra aromatizadores mais despojada. E um outro exemplo pra mais infantil. Assim, se você pretende ter algo mais infantil. Ó, gente, um exemplo de logo mais despojadinha. Tô fazendo algo bem simples, tá, pessoal? Não é nada super elaborado. Enfim. Até peguei esse template aqui, ó. Vou duplicar a página pra vocês. Peguei esse template aqui. Esse roxinho no cantinho. Tá vendo que a fotinha, que a logo é a mesma? Usei esse mesmo template. Só fiz algumas alteraçõezinhas. Mas coisa bem simples, ó. Essa aqui é a mais chiquezinha. Eu gostei dessa aqui, mas com o círculo, gente. Vamos trocar aqui. Acho que o círculo deixou bem mais legal. Olha que legal. Achei esse círculo super lindinho. Que era de um outro template aqui pronto, ó. Encontrei nesse templatezinho aqui. E coloquei no nosso. Olha que legal que fica. Então você pode ir usando aí sua criatividade, tá? Esse daqui mais despojado eu usei só o último nome. Que eu acho que fica bem legal. Esse aqui, como ele é mais chique, né? Então a gente deixa mais extenso. Mais assim, mais sério. Esse aqui, ele ficou bem mais despojadinho. E agora vamos pro terceiro exemplo. Gente, olha esse modelinho mais infantilzinho que eu fiz. Algo mais despojadinho. Mais divertido. Inclusive, o legal, ó. Quando você for adicionar um texto. Vamos clicar aqui no cantinho esquerdo. Texto. Quando você vai inserir um título. Aí você vai escrever o que você quiser. Enfim. Vamos escrever Juliana aqui de novo. Clicando nesse textinho que você fez. Aqui nesse cantinho você vai ver as fontes. Então a fonte também vai depender do formato que você quer. Que é o que a gente tava falando. Se é algo mais chique. Enfim. Ó, aqui em cima, tá vendo, ó. Tem manuscrito, que são as cursivas. Corporativo, letreiro, títulos. Vários, ó. Arredondada, moderno, elegante. Que é o exemplo que a gente tava usando das mais chiques. Aí tem várias fontes que você pode usar. Aí, ó. Vamos ver aqui o que eu tinha pegado. Pra gente fazer esse daqui que é mais divertido. Ó. A gente pega esse tipo de versão. Aí vai ter várias fontes. Várias fontes, ó. Que ela fica mais divertidinha. Essa daqui. Essa. Que a gente... Que foi a que a gente usou aqui, ó. Então vai da sua criatividade. Tem muita ferramenta. Muita coisa pra fazer. Tá? Você pode criar mil logos diferentes. Olha que legal, ó. Muita, muita diferença entre elas. Mas, o mesmo propósito. Então, vai da criatividade de vocês. O que vocês querem. Enfim. Ah, gente. Uma super dica. Eu tô mostrando aqui. Usando como aplicativo de graça, tá? Eu não tô usando a forma paga dele. Mas, se você tem um sobrinho, filho, enfim. Se você conhece alguém que faz faculdade e tem e-mail institucional. A maioria das faculdades fornecem o Canva Pro de graça, tá? É só você entrar com o e-mail institucional da faculdade. Eu, por exemplo, faço faculdade e consigo usar o meu e-mail da faculdade institucional. Aquele que costuma ter o arroba e o nome da instituição, sabe? Esses e-mails você consegue usar o Canva Pro de graça. É só entrar com o e-mail da faculdade e prontinho. Tá pronto. Você pode usar o Canva Pro sem ter que pagar nada. Lembrando que, pra salvar, você vai clicar nesse botãozinho no cantinho do lado direito. Pronto. Vamos clicar aqui. Baixar. Aí, já tá certinho. Como você pode escolher as páginas que você quer fazer o download, tá vendo? Aí, é só clicar em pronto e baixar. Bom, gente. Então, é isso. Eu vou mostrar aqui o contraste dessas três logos que eu fiz pra vocês, tá? Se vocês ainda tiverem dúvidas, se mesmo assim vocês não conseguirem fazer. Vou deixar meu número aqui na descrição, tá? Vocês podem entrar em contato comigo. Lembrem de usar a criatividade, gente. Vai fuçando no aplicativo. Com certeza vocês conseguem. Pelo menos com esses templates que já estão prontos, dá pra criar muita coisa só com isso, gente. Vocês com certeza vão conseguir, tá? Qualquer coisa, é como eu disse, meu número tá aí na descrição. Pode entrar em contato. E é isso, gente. Essa foi a mini aulinha, tá? De como montar uma logo bem simples pra você. Simples, porém bem profissional, tá, gente? Não parece coisa mal feita. Ou mesmo que você fez um aplicativo na sua casa de graça, tá? Fica uma logo muito bonitinha. Inclusive, é esse aplicativo que a gente usa pra fazer todas as etiquetas lá da loja. Etiquetas, capa pra YouTube, enfim. Dá pra uma infinidade de opções que você tem aqui nesse aplicativo, tá? E aí, gente? Vocês gostaram do tutorial? A nossa responsável aqui por ensinar o vídeo aqui pra vocês hoje. Quer falar alguma coisa? Alguma coisa? Só isso mesmo. O meu contato tá aí na descrição, como eu tinha falado. Se vocês precisarem de ajuda, pode me chamar. Exatamente. Além de tudo, ela ainda deixou o contato pra vocês tirarem dúvida, tá? Se vocês precisarem, pode chamar ela lá. E também esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. E que vocês façam a logo e mandem pra gente depois, hein? Que a gente quer ver, né? É, isso aí. E outra coisa. Beleza, a Bia tá preparando outro vídeo pra vocês, pra postar, pra você ensinar a fazer agora a etiqueta, pra você colar no produto que vocês forem fazer, né? Só que pra isso tem, né, uma coisa que vocês precisam fazer muito pra sair esse vídeo. Deixar like e muito comentário. Se vocês comentarem bastante que querem o vídeo da etiqueta, semana que vem o vídeo tá aí. E aí sim, gente, aí é pra vocês colocarem em prática lá, fazer a etiqueta pra você colar no seu produto, deixar ele super profissional e a Bia vai ensinar o passo a passo pra vocês fazerem essa etiquetinha e a tagzinha também, né, pra você colocar lá. Então é isso, né? É isso. Gente, obrigada por ter assistido. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.